Aqui o louro, o Louro falando ali sozinho, ver como é que está ele ali. O louro chora querendo as coisas, tá o louro, tá o louro, tá o louro, tá o louro, tá chorando, tá o louro, é que ele quer a bolacha, ele tá querendo a bolacha, ué, quer bolacha o louro quer, tá o louro, 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 cadê o Arthur, chama Arthur, chama, dá uma bolacha, então, quer dormir, quer louro, quer, você quer dormir, quer dormir, olha a bolacha aqui ó, quer bolacha, quer, quer bolacha, vou lá, vou aqui, os passarinhos quando der essa hora fica aqui, agasalhando para dormir, aqui nas as árvores, quer louro, você quer, aí ganhou a bolacha, ganhou a bolacha, ué, ei louro, cadê o Arthur, cadê o Arthur, cadê o Arthur, ele fica quietinho agora, tá comendo, ele tá querendo dormir, ele dorme lá dentro de casa, lá na casa da minha irmã, da sonzinha, é isso aí, é o canto do, o cano, é o canto, né, dos pássaros, olha como é que tá isso aí, não sei como é que passarinho zaga é esse aí, qual o nome deles, E aí, louro, agora você fica quieto, né, fica quietinho, né, querendo brincar a câmera, né, é isso aqui, eu tô no fundo aqui da casa da, da minha mãe, é coisa simples também, viu, coisa simples, simplicidade aqui no interior, tem de monte, tem de monte, e aqui tá o cajá, cajamanga, a manga, tem bastante pra cima aí, mas tá lá, pra ver se eu consigo mostrar alguns aqui, tá lá pra cima, não dá pra ver não, não é não, louro, tchau louro, até mais louro, tchau louro, tchau louro,